Bom meus amores, como vocês sabem, esse mês é o mês da mulher e como atividade pra nossa matéria de arte, vou pedir pra vocês que vocês façam alguns desenhos com frases que remetem ao dia da mulher, tá bom? E ao empoderamento feminino. Já podem começar porque vai valer nota, hein? Bom, eu espero que todos já tenham terminado os desenhos, então eu vou começar pra vocês apresentarem aqui, é... Clara, pode mostrar o seu. Ah, ficou lindo, perfeito. Nossa, me lembro pra você, me lembrou quando eu era um vizinho fundamental. É, faz os melhores desenhos, a professora amava. Lucrece, é você. And I will always love you.